Antes de começar mais um episódio, eu tenho uma notícia muito especial. Está valendo a Black Week do Vêndice. Começou hoje a nossa Black Week. Pela primeira vez na história, o Vêndice participa de uma Black Friday com uma condição imperdível. Então clica aqui no link em algum lugar que é o code desse vídeo para você se inscrever agora no maior programa de vendas do Brasil. Vendas não é dom, vendas tem técnica, fundamento e é a tua hora de vender mais e começar 2023 da melhor forma possível. Então eu te espero dentro do Vêndice. Agora vamos ao nosso episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast e continuando a nossa série de vendas que começamos super bem com o querido Conrado. Conrado Adolfo, estava aqui na semana passada. Mais uma série ao lado da Minha Rainha Maravilhosa. Eu sei que você está animado também para a próxima série. Você já estava me contando aqui, mas é surpresa para todo mundo. Que não é surpresa, gente. Que não é surpresa. É surpresa, mas não é surpresa. E a gente vai no nosso segundo episódio que é de série sobre vendas. E eu tenho um cara que é um grande amigo. Um amigo muito querido, eu gosto muito dele. Vai casar. Vai casar. Um cara, primeiro, estrategista digital. Vendedor apaixonado. Eu trouxe o Vitão aqui porque, cara, ele tem esse DNA que ele é apaixonado por aquilo que ele vende. E eu vejo isso como uma das grandes estratégias. Não só de negócio, mas de vida. Você curtir aquilo que você faz. Ele que é mentor dos mentores e empreendedores. Ajuda clientes a escalarem os seus negócios e a alcançarem o marco de sete dígitos. Ele tem cliente, enfim, dentro da internet. Ele é uma referência. É um cara que eu gosto muito. Meu querido amigo, uma salva de palmas aqui do podcast. Victor Damasio. Uma salva de palmas. Você gostou? Você gosta? Gostou? Nossa, cara. Ele apertou um botão aí e sai essa sonoplastia. São pessoas de verdade, cara. Muitas pessoas. Eu estou até chocado aqui com a estrutura. Parabéns. Então, primeiro, Vitão, obrigado por estar aqui com a gente. Estava participando dessa segunda temporada. Você já teve aqui no podcast, né? Já, cara. Foi muito legal, né? Mas faz um tempo, não faz? Faz. E era no prédio antigo. Isso que eu falei enquanto eu estou surpreso com a estrutura. É porque, cara, subiu muito a barra. Às vezes você está aqui todos os dias e não percebe. Mas eu que vim, sei lá, quantos meses atrás e volto aqui e eu vejo, nossa, duas salas. As duas são muito maiores do que aquela. E ver a estrutura e quanto vocês estão crescendo. Inspirador. Parabéns, tá bom? Poxa, a gente fica muito feliz. E o Victor estava na última vez aqui falando de vendas também. Então, a gente é mal intencionado com ele porque... Ou bem. Ou bem intencionado, né? Por causa que você é um vendedor apaixonado. Então, quando você tem um vendedor... Eu gosto muito da perspectiva que o Victor tem em relação a vendas. Eu adoro também. É bem humana. Eu me simpatizo muito porque ele é aquele vendedor mais visceral com conexões humanas, entendeu? E o vendedor, ele precisa disso. Essa conexão verdadeira, a criação de rapor é feita com muito mais facilidade. Esses laços de vínculo, venda é vínculo. Confiança. Não só facilita a venda, mas retém. Assim, verdadeiramente você deixa claro que você se importa. E o vendedor que se importa, né, cara? Além de ser o primeiro, é o dever de se importar. Mas, infelizmente, em alguns lugares é uma virtude. Mas é um grande diferencial. Então, você percebe isso em você também? Muito, cara. Uma das minhas frases é, não são números, são pessoas. Eu bato muito nessa tecla. É esquisito, né? Da última vez que eu vim aqui, eu não sei quantos seguidores eu tinha no Instagram. Sim. Agora, eu estou beliscando 300 mil. E eu sigo respondendo direct. Daqui a alguns episódios, você vai me chamar de novo. Eu vou falar que não consigo mais responder. Mas, ainda hoje, com quase 300 mil seguidores, eu faço questão de responder. E eu respondo cada pessoa para valorizar esse lance. Eu sei como é que é estar do outro lado e não ter uma resposta de quem você espera. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso. Mas, até hoje, quem vai lá no arroba Victor Damazio Oficial, sou eu antes de dormir. Às vezes, a Nath dormindo. Eu respondendo as mensagens porque, cara, eu acredito nesse troço. Eu lembro até o número exato que eu fiz isso. Respondi cada um. Qual era o número? 396 mil. 396 mil. Quando eu falei para a Fabi, eu falei assim, cara, estou sem braço, não consigo mais. Um problema bom. É, e faz parte. Eu sei que esse momento vai chegar. Mas, você ter ido até os 390 mil, isso diz muito, cara, sobre você. No outro episódio, eu lembro que a gente estava falando disso. O quanto que, quando alguém curtia a sua foto, você ia lá nas curtidas e falava valeu por apoiar e tal. E, cara, o quanto que hoje seria impossível fazer qualquer coisa assim. Mas, eu acho que você só chegou onde você chegou porque, antes de escalar, você fazia coisas não escaláveis. E, eu vejo um monte de gente entrando no digital, acreditando nessa promessa do automático, acreditando que vai ganhar dinheiro dormindo, mas sem lembrar que, para ganhar dinheiro dormindo, tem que ficar muita noite sem dormir para construir essa máquina que funciona de forma consistente. E, falando, até aproveitando isso de escalar, quando a gente pensa muito em vendas, a gente pensa muito no caminho que é escalável, né? Porque, daí, é onde vem grandes construções. E, você fala, não sei se tem mais alguém que fala, mas, por exemplo, a gente está muito conectado. Com certeza, não sei o que, mas, com certeza, deve ter mais alguém que fala. Alguém que fala também sobre escalar o não escalável. Sim. E, eu queria que você falasse, Victor, um pouco em relação a isso, porque eu vejo que você faz isso. E, até que ponto podemos pensar em escalar o que não é escalável, que é essa conexão visceral, que as pessoas, às vezes, deixam de conectar, elas deixam dessa conexão, desse relacionamento humano, porque pensa tanto em número, 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 e robotiza todo o processo. Você perde aquela conexão verdadeira. Mas, onde que a gente encontra o equilíbrio disso, sabe? E, até para pessoas entenderem, às vezes, o cara, cara, como assim, escalar o escalável, né? O que é isso na vida real, né, cara? O que é isso em vendas, escalar o não escalável? Vamos falar disso aí, que eu acho maneira, galera, ter essa... Porque muita gente é cego por desatenção nisso daí. Sim. E, às vezes, a pessoa não sabe o que fazer, né? E, quando a gente fala escalar o não escalável, parece um conceito super bonitão, né? Se o cara quiser, ele pode fazer um stories para lacrar, né? Eu acredito que você tem que escalar o não escalável, mas como é que a gente faz isso na prática? Eu tenho um exemplo meu. E é esquisito isso, porque, cara, eu estou com um resultado muito legal. A gente foi de 4 para 20 colaboradores em dois anos. A gente foi para 4 milhões, para 20 milhões em dois anos também. Agora a gente está com mais de 30 colaboradores. Eu estou crescendo para caramba, mas, de alguma forma, eu não vejo isso. Sabe aquele cachorro grande que entra no sofá, como se coubesse ali, e não cabe mais, mas é que ele não tem muita noção? Eu acho que, da mesma forma, eu não tenho essa noção. Eu vou explicar por quê. Eu sempre tive o hábito de escrever cartão postal para os meus clientes. E é uma coisa super fora de moda, é uma coisa super não esperada, é uma coisa super esquisita, se for parar para pensar. Mas eu fazia isso, eu gosto muito de viajar, já foram mais de 48 países, estou quase completando 50, e quando eu fecho o cliente de ticket mais alto... Obrigada, você acabou de me dar uma ideia. É? Continua. Cara, eu ia nesses países, e quando eu fechava algum cliente do Mastermind ou da mentoria, eu escrevia um cartão desse lugar para a pessoa. Sabe? É um gesto, um carinho, uma coisa que não é escalável. Mas, cara, o que rola de fazer, né? E aí, tem um ano, eu estava nas Maldivas com a Nath, minha noiva, e, cara, era o último dia da coisa, o último dia da viagem, e eu tinha um pack, assim, de cartão postal, que eu tinha que escrever. E aí, eu olhei aquele mar azul, e eu olhei os cartões, e eu falei, eu não quero preencher cartão nenhum. O que eu quero é ir naquele mar azul ali. Foi o que veio na minha cabeça. Mas durou, tipo, dois segundos, três, no máximo. Aí, eu olhei para os cartões e falei, não, esses cartões são o que me permite estar aqui. Tipo, não tem o mar azul se não são os cartões. Mas, por um momento, eu me perdi de mim. Por um momento, eu não abençoei aquele momento, entendeu? Por um momento, eu falei, cara, eu não quero cartão nenhum. Dane-se, não tem que mandar cartão para ninguém. Ficou aquela conta. Mas, eu olhei o mar, e eu tinha ficado, sei lá, quantos dias naquele mar. E os cartões, cara, são um gesto. E, cara, eu gosto muito do lance do cartão, porque você manda o cartão e ele não chega na hora. Então, é quase que você, sei lá, tipo um autoresponder, né? Que você programa para sete dias depois que o cara se inscreve, ele recebe aquilo ali. Nossa, lembrei dele sete dias depois. Não, eu programei. O cartão postal é isso, cara. Só que analógico. Nossa, tive um ideia aqui também. Tic, 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 tic. Cara, eu acho isso tão poderoso, porque eu viajo muito e faz parte do meu branding também. O lance da liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, quando eu estava lá, eu estava em lançamento do programa Vida de Mentor, que ensina a galera a criar mentoria, a ser pago pelo seu conhecimento. E, cara, eu fiz um milhão em um dia, eu fiz múltiplos sete dígitos em sete dias. Foi o maior marco da minha vida criar aquele programa. E foi em janeiro, quando eu tinha ido para Dubai e depois Maldivas. Então, fazia sentido o cara, sei lá quantas semanas depois, porque dependendo do lugar demora muito, o cara recebeu um cartão das Maldivas, que foi onde ele me viu fazendo a live. Cara, um cartão falando, seja bem-vindo à sua vida de mentor. Só que o que eu fazia antes com cinco cartões, eu estava fazendo, sei lá, com cinquenta. Então, acho que isso tem a ver com escalar ou não escalável. Para sempre eu vou conseguir escrever cartão? Não sei. Mas será que para sempre eu não consigo que alguém do meu time, então, mande o cartão? Eu não quero abrir mão do cartão. Se um dia eu não puder eu fazer, eu quero que as pessoas continuem recebendo. Eu não sei até quando eu vou conseguir responder o direct individualmente, mas o dia que eu não conseguir mais, vai ter alguém do meu time para responder. E aí vem um ponto muito importante quando o assunto é escala, que é o desapego, né? Eu fiz lá o Tony Robbins e lá eu aprendi o quanto que esse meu se importar, que sempre foi a minha marca, estava dodói, estava doentinho. Porque era um se importar que estava muito mais ligado à significância do que à contribuição. Eu queria ser o bonzão. Eu ficava me regozijando com os depoimentos que eu recebia. Eu caí na vaidade, cara. E é difícil a galera virar e assumir esse troço. Mas eu caí nessa vaidade. Eu ficava na madrugada vendo depoimentos sobre mim. Olha como eu sou o cara. Eu fazia isso, cara. Você já passou por essa época? Ou você sempre foi imune a isso? Porque eu tive isso, cara. Eu confesso. Não, eu já... Eu acho que todo mundo gosta de... De uma palavra de incentivo. É uma das maneiras de se sentir amado, né? Mas é uma... Vou fazer... É um cão perigoso, assim, de você cruzar a linha, cara. Teve ou não teve essa época aí? Nunca tive. Eu tive, cara. Eu sempre fui aquele cara que eu sempre lidei bem com isso. Eu sou aquele cara, por exemplo, que qual que é o... Mais do desapegar, de alguém estar fazendo uma parada que eu falei, puta, eu podia estar lá. Por exemplo, quando eu... Sei lá. Quando uma outra pessoa do time está fazendo um treinamento e eu não estou, eu falei assim, puta, eu queria estar fazendo esse treinamento. Sim. Mas você confiar no outro. Sabe aquela parada? O delegar. Então, do delegar nesse sentido de você acreditar, não, o outro é capaz, cara. Mas com as palavras, cara, dos clientes, dos seguidores, dos fãs, você nunca caiu no risco de se envaidecer? Porque eu caí. E eu não estou falando para você falar que sim, mas foi exatamente o que eu vivi. E por que que eu estou falando isso, cara? Esses dias, um mentorado meu, ele compartilhou um áudio de uma cliente dele, falando, ah, eu não posso seguir sem a sua mentoria. É uma mentoria de contabilidade. Ele está ajudando os contadores lá. E aí ele falou assim, cara, eu não vou seguir sem a sua mentoria. Falou para esse cliente meu. E aí, ele mandou o áudio para mim duas da manhã. Se liga nessa. Duas da manhã. E aí eu respondi ele. Eu estava acordado duas da manhã. Eu falei, cara, você está aí de madrugada vendo os depoimentos que você recebe? Cuida. Porque essa mesma palavra, eu não estou falando que é mentira. Agora ela é verdade. Mas daqui a um ano, ela pode não estar mais com você. E eu estou falando isso porque eu sou um pouco romântico demais. Eu sou um pouco ligado demais nesse lance dos meus clientes. E quantas e quantas vezes eu já ouvi, cara, agora eu vou ficar para sempre aqui. Do cara que não renova no ano seguinte. Então, é meu papel também alinhar as expectativas dos meus mentorados, cara. E eu falei para ele, cara. Palavras são só palavras. Da mesma forma que o elogio pode sentir, vai descer, cara, eu escolho não ouvir tanto elogio. Eu ouço, acho massa, às vezes me emociono, mas eu não caio mais na armadilha de me vai descer. Eu deixo passar, eu não me apego àquele troço. Da mesma forma, quando vem uma crítica, eu também não me apego a ela. Faz sentido? Eu vejo muitas pessoas que estão nesse mundo das vendas. A gente falou isso do outro podcast. Inclusive, acho que vale, galera, assistir o outro. Não sei qual é o número. Mas se tiver no vídeo, talvez dê para colocar. O Bush também estava, né? O Bush estava também. Foi massa aquele episódio. A gente falou do sim e do não. Cara, para ter venda tem que ter sim, tem que ter não. Cada sim é um subproduto de vários não. Só que se você se dessensibiliza para o sim e para o não, você segue em frente. Eu falei dessensibilizar mesmo. O cara não pode comemorar o sim tanto. Assim como ele não pode sofrer tanto no não. Eu lembro que no começo da minha carreira com venda, eu vibrava a cada venda e cada não eu ficava abalado. Mas quando eu escolhi me dessensibilizar, e é uma escolha, cara, o não não mexia mais comigo, mas o sim parou de ter aquele brilho. Já teve medo de parecer chato? Como que é? Direto, algum aluno você deve perguntar, pô, eu tenho medo de ser chato, sabe? De isso e aquilo. Como que você... Talvez eu seja mais cara de pau do que os outros, entendeu? Mais do que medo de parecer chato, eu tenho medo de não insistir mais uma vez e deixar o cara de fora. E eu acho que essa é uma certeza que as pessoas têm que ter. Eu não sei se estava naquele episódio ou não, eu fico lembrando daquele episódio aqui, né? Mas eu acredito que tem três níveis de rejeição quando o cara está começando principalmente e ele oferece. Você quer esse café, Caio? Se o Caio diz não, eu acho que ele está me negando. Porque na pegada que eu ensino, eu ensino a galera que vende conhecimento. Então, muitas vezes, a sua marca. A sua marca é você ali. Óbvio que você está fazendo de uma forma que não dependa de você. Inclusive, ela é uma marca que tem valor por si só e é vendável, mas, cara, hoje todo mundo atrela. A marca é da Fabi. Então, se você oferece, você quer café e a pessoa diz não, é como se a pessoa tivesse dito não para ela. Tipo, você não serve. E, cara, isso abala. Isso deixa um monte de gente fora do jogo de vendas. Você está com quantos vendedores hoje? Aqui, 90 e uns 20. Esses vendedores estão vendendo um produto que não é eles. Sim. É você. É a sua marca, é a sua empresa. Mas quando você está vendendo uma coisa que é sua ou quando você está vendendo a empresa que você representa mesmo, cara, no primeiro momento é difícil separar isso. O cara leva a rejeição para o lado pessoal. Do lado pessoal. Porque todos os não que ele recebeu até então foi um não para ele. Chega, então, o segundo nível. O segundo nível é quando o cara entende. Ó, isso aqui é o café, o meu café. Eu não sou o café. Se eu te ofereço, quer um café, Fabi? Fala não. Não, obrigada. Ela está dizendo não para o café. Não, não para mim. Isso não abala quem eu sou, não abala as minhas crenças, não abala o quanto eu vou seguir em frente ou não. Nessa altura, você já passou do ponto de não retorno. Não abala o quanto eu acredito no meu café. É o café. Tá, tá, beleza. Mas ela não quer o café. Ela rejeitou o café. Talvez para ela não seja bom o café. Só que aí tem o terceiro nível da coisa que é onde eu gostaria que todo mundo entrasse o mais rápido possível e é uma construção que é eu acreditar tanto entra isso que você falou acreditar tanto no meu café mas tanto que se eu ofereço quer um café pô, falou sim. Viu só? Se você toma muitos não você acaba tomando um sim, cara. É louco. Acabei de provar na prática. Eu ia ter que insistir mais um pouquinho. Alguém vai o café para essa mulher. Alguém vai o café para essa mulher. Cara, mas isso é bom que ilustrou a coisa, né? Se você segue tomando o não eventualmente alguém vai falar sim. Mas se você toma um não e você já entendeu que o não não é mais para você e você chegou no próximo passo que o não não é para o café o não é para ela. Eu conheço o café. Eu sei o que o café faz. Eu sei o bem que me faz. Se você disse não azar o seu. Eu não vou virar e falar azar o seu. Eu falava, sabia? Mas dentro da sua cabeça ou para a pessoa? Para a pessoa. Você é ótima. Eu era terrível. Eu falava, você é burro. Sério, cara? Eu falava. A Fabiá vendeu um produto nutricional para uma pessoa e tal assim. Cara, esse produto vai fazer muito diferença para você pelo que você falou faz total sentido para o teu momento e isso aqui para o teu objetivo e tal. Funciona assim. Qual que é a melhor forma de... Como você quer pagar? Não, eu não quero. Você é burro, que você não entendeu. Sim, você não... Eu adoro, eu adoro. Aí o amor, calma. Fala assim, amor, mas como assim? Ela falou, o que é o objetivo? Ah, eu tenho um produto que eu tenho que entregar. Ah, e por que ela não quer? Mas assim, cara, você tem que entender qual que é a objeção. Às vezes ela não está segura. Mas, bom, ela não é... É, mas não fala. Só não fala, né? Mas você pode pensar dentro da sua cabeça que não acontece nada. Aí eu comecei a parar de falar. Você pode olhar Eu demorei uns quatro anos. Faz um olhar aí de você é burro. Faz um olhar. Você pode fazer o olhar. Você não precisa falar. Essa foi o que eu aprendi com o Brunet. Às vezes você quer falar alguma coisa... Mas eu posso te falar que por um tempo isso foi muito importante pra mim. Porque eu nunca levei o não pro pessoal e eu nunca levei o não pro produto. Eu entendia que a pessoa tava falando não pra ela mesmo. Então, eu ter consciência disso me fez seguir. Porque como eu não tinha técnica eu não tinha técnica de venda eu não sabia vender eu não tinha habilidade eu não tinha maturidade eu não era uma pessoa que se olhava e você sentia confiança. Eu tinha 21 anos de idade e aquela pessoa voada com uma oportunidade que sai falando pelas tampas e tudo mais você não olhava pra mim e falava assim eu quero comprar dessa menina. Ela não entendia que uma objeção era um sinal de dúvida de aversão ao risco uma percepção que alguma coisa ainda não fez sentido de um sinal que eu preciso de ajuda pra entender mais um pouco. Então, como eu pensava que a pessoa fosse você é burro você não entendeu. Então, era ótimo porque eu colocava a culpa na pessoa e isso me fazia continuar seguindo então os não não me importavam eu falava assim você é burro eu vou pro próximo. Então, era uma falta de noção que fez bem. É uma vantagem competitiva por causa de uma falta de noção porque, cara essas pessoas que não conseguem vender é porque elas tem essa noção desequilibrada só que pro outro lado. Exatamente. Ah, não quero incomodar ah, o que que vão falar só pra fechar o loop do que eu aprendi com o Brunet cara, às vezes eu recebo mensagem que eu acabo levando pro pessoal e às vezes eu escrevo resposta mal criada sacou? Mas eu aprendi com o Brunet eu posso escrever mensagem mal criada selecionar tudo e deletar e responder um sorrisinho ou responder nada cara, é libertador porque eu não consigo ver o troço e não responder mas eu também não preciso até o final enviar pra pessoa mesmo eu acho que dá até doença né, se você não coloca pra fora isso mas você não tem que enviar então o lance do você é burro pode estar escrito na sua testa mas me parece mais sábio agora não falar não ofender agora, copywriting é isso né você chamar a pessoa de imbecil se ela não pegar a sua oferta sem usar esse termo é você despertar a pessoa sentir cara, eu tô sendo cara, tô fazendo uma péssima decisão se eu não falar assim eu tô perdendo a melhor oportunidade da minha vida é isso é uma habilidade muito importante um dos isso quem fala de maneira brilhante é o Jordan Belfort do Lobo de Wall Street eu falo um dos maiores erros da galera de vendas é tentar converter o cara que disse não e sim é você converter o cara que disse vou pensar não sei tô inseguro preciso falar com a minha mulher tenho que falar com o meu sócio e aí que você tem que buscar essa foi minha evolução eu tive que descer um degrau o cara que falou não é não pra que esse não não fosse um não definitivo fosse um não provisório porque eu fazia o não da pessoa ser um não definitivo por eu falar você é burro e quantas pessoas gastam tempo demais tomam um não e a energia vital que você gasta nisso é brutal né e dá pra transformar o não em sim só que demanda um delta de energia que se você usasse nos outros que não falaram nem não nem sim ainda cara é um alívio ia ser muito mais efetivo é muito mais eficiente então eu aprendi com você essa né de que pra vendas cara eu sou cristão tem que ter amor ao próximo não quer? próximo e vai pro próximo cara porque que você vai gastar tempo naquilo ali não faz sentido tem alguém que precisa exatamente do que você tá oferecendo porque você vai gastar tempo com quem disse que não quer segue em frente eu acho que ter essa distinção é muito boa ou esse negócio de ter uma visão alterada que nem você falou que você não tinha essa noção de que podia incomodar você já veio ligado no modo 3 eu reparei pouco tempo atrás que eu tive esse benefício cara eu tenho miopia e eu até os 30 e poucos anos eu não sabia que eu tinha miopia eu peguei o óculos emprestado de um amigo meu o Rodrigo Giraldelli lá do Mastermas eu falei deixa eu ver se eu fico bonito com esse óculos aí eu botei o óculos não fiquei bonito só que o mundo a minha volta ficou lindo ficou bem melhor eu não sabia eu não fazia ideia eu tava no shopping eu consegui ver o andar de baixo do shopping do outro lado da placa eu falei meu Deus apareceu de 4K HD cara loucura eu não sabia então por exemplo a lua é linda a vida inteira eu aprendi a lua é linda eu olho pra lua eu falava a lua é linda a lua é linda sempre achei a lua linda aí a galera tirava foto com o celular da lua e falava nossa não fica igual né aí eu olhava o celular eu olhava a lua eu olhava o celular e falava pessoal é exigente porque o que eu via era muito parecido com aquela bola ali entendeu quando eu botei o óculos pela primeira vez e eu vi a lua cara pra mim foi um troço emocionante pra caramba hoje eu tenho operação então eu enxergo porque eu operei eu fiz lá LASIC PRK fiz o troço fez um cheirinho de carne queimada e agora eu enxergo e é mágico enxergar mas por que que eu tô falando isso quando eu comecei a palestrar eu não enxergava até os 30 e poucos anos eu achava que enxergava e não enxergava então tinha gente que falava assim como é que você consegue palestrar inclusive hoje eu dei uma palestra pra 300 pessoas antes de vir aqui como é que você consegue palestrar pra essas pessoas e ver os olhinhos dela em você você não fica nervoso e eu falava que olhinho aquela galera tá bem longe de mim eu via meio que um borrão mas eu achava que aquilo era normal eu lembro quando eu botei óculos porque depois desse negócio eu botei óculos e eu fui dar a primeira palestra de óculos foi a primeira e única porque depois eu tirei o óculos porque é muito melhor sem ver as pessoas então as vezes quando a gente tem por alguma disfunção ou no caso física porque eu não enxergava ou até uma questão de pensamento crença conjunto de valores a gente vem com um parafuso a menos as vezes da noção cara isso é uma vantagem louca todo mundo fala do cara que é meio cara de pau né cara eu acho que pra vendas a pessoa tem que ser um pouco disso mesmo e não tá muito sei lá não levar muito a sério o lance do não o lance da rejeição um médico ele quer ajudar alguém tipo o cara tá tendo um ataque ali ele não tem que saber se o cara quer ou não ele tem que ir lá e fazer o trabalho dele então pra vendas pra um profissional de vendas o nosso papel é o que? oferecer se o cara vai dizer sim vai comprar ou não é com ele mas cara o nosso papel é oferecer um dos atributos que a gente fala muito até no vento que é o gestão das emoções ele é muito intrínseco dentro de vendas porque é um departamento onde ele busca o contato ele busca o confronto então por buscar esse confronto esse contato se você não tem uma boa gestão das suas emoções cara é uma montanha russa de expectativa ansiedade frustração agonia ai tô com medo se o cara falar não isso e falar isso então vira uma montanha russa por isso que o turnover em equipes comerciais é muito alto e é legal se você olha uma equipe comercial você volta depois de 3 anos a probabilidade de ter girado tudo é impressionante assim porque é essa montanha russa é essa montanha russa obviamente quando você aprende é uma coisa adrenalina maravilhosa assim mas ele tem esse atributo eu acho importante também aproveitar esse negócio do sim do não e a gente sair do lado emocional do sim do não e começar a não só racionalizar mas quantificar porque quando você consegue metrificar os seus resultados eu falei com 50 pessoas de 50 pessoas que eu falei 5 compraram meu produto e ai você começa a entender que existe uma lógica no caos então se eu falar com 100 pessoas eu vou vender pra 10 pessoas meu produto eu tô com uma margem de aproveitamento de 10% então eu preciso bater tanto de meta então será que eu preciso falar com 200 pessoas pra conseguir atingir esse número de meta e o problema é que hoje as pessoas ficam tão ai no emocional leva vendas tanto no feeling tanto no e não entende que é uma coisa completamente manipulável que você consegue manipular vendas ao seu favor você pode usar os números ao seu favor compensar nos números um monte de coisa que te falta nessa hora a frase que você falou não sou números são pessoas e eu concordo número de legal mas nessa hora você tem que ser um pouco mais frio porque ai voltam a ser números voltam a ser números os números eles vão te manter mais no prumo tipo bichão não perde a cabeça segue tá tudo bem com você ó você tá dentro dos indicadores tá ótimo por exemplo de cada 10 pessoas que você fala você fechou 2 você falou com 3 não fechou ninguém calma só tem dois tipos de pessoas que não crescem aquela que faz errado e a que não fez o suficiente da certa tem gente que cresce não é que tá fazendo tudo errado você não fez o suficiente do certo então tem uma diferença né e essa hora é também importante se racionalizar não tô falando pra todo mundo ser mais frio mas tem que ser um pouco também nessa hora de você tirar o caldeirão das emoções porque senão você também é igual no instagram aqui se pegar o nosso a gente consegue saber exatamente quantas pessoas ó vou ver quantas pessoas me deixaram de me deixaram de me seguir essa semana quantas pessoas entram lá no perfil que a gente falou não quero mais acompanhar esse cara deixa eu ver nos últimos sete dias 15 mil pessoas deixaram de me seguir mas também 32 mil pessoas começaram a me seguir pra onde você vai olhar pra onde você vai olhar se você falasse porra 15 mil pessoas você vê um cara é um metade do estádio de futebol foi lá meu primo e falou assim não quero mais até o cara maneirinho legal mas não quero mais se você olhar pra isso é assustador e quando eu comecei a fazer vendas por e-mail e é uma coisa muito doida você usa e-mail muito bem por sinal e cara as pessoas estão com mania de falar mal do e-mail ah o e-mail morreu o e-mail não funciona não abre e-mail cara eu vendo milhões por e-mail e o pessoal fala mas o e-mail não abre abre 10% mas quando você faz story você tem 10% de views não tem então o e-mail ele tem uma taxa de abertura maior do que as outras mídias só que por algum motivo esquisito caiu na moda falar mal do troço eu acredito muito em vender por e-mail e o que eu percebi eu media essa métrica de unsubscribes que é quem sai e no serviço de e-mail que eu usava aparecia um gráfico ali claramente os picos ali e eu meu Deus o que eu falei o que eu fiz aqui pra tanta gente sair aí eu ia ver era uma mensagem de venda e cara vender a polarizar e naquele dia que eu tive um pico de unsubscribes um pico de gente saindo eu ia olhar lá no Hotmart que é meu gator de pagamento era um pico de venda então ao invés de me incomodar com o pico de gente saindo eu passei a gostar daquele troço e pensar como é que eu consigo fazer mais disso porque vender a polarizar então quando você tá polarizando quem quer aquilo vai dizer sim e vai comprar mas pra você criar essa polarização é obrigatório é o outro lado da mesma moeda que quem tá desalinhado ou não tá na mesma pegada não tá na mesma vibe vire pro outro lado então se você perdeu esses 15 mil seguidores provavelmente você polarizou tantos outros uma métrica é olhar quantos entraram mas quem entrou talvez nem viu a coisa eu acho que a melhor métrica é ver quanto que você vendeu se você olhar o quanto que você faturou por unsubscribe você vai querer que 150 saiam na semana que vem você começa a ver unsubscribe com um momento é um presente é um presente é isso e vale dizer isso é verdade se você acredita no que você vende se você acredita no que você vende e vender aquilo ali faz com que alguma pessoa se afaste pois que se afaste eu prefiro que alguém se afaste por causa da minha verdade do que atrair alguém por causa de uma inverdade de uma mentira então se você tá fazendo o que você acredita pois 15 mil é pouco tem mais gente pra sair dentro das suas métricas de vendas existe alguma taxa de conversão algum número que você acredita ser saudável pra quem tá em casa saber metrificar se as vendas estão sendo efetivas ou se precisa ser melhorado o processo interessante você perguntar isso eu não sou o cara dos números em conversas pessoais assim com o Caio eu divido o quanto que eu sou falho nisso e eu tenho meu time pra cuidar dessa parte então não preciso ter um número pra te dizer mas eu posso te falar qual é o número que eu olho tudo bem meu time olha um bondo de número só que o que eu olho é retenção então eu tenho um programa de mentoria que tá no ar há sei lá mais de 8 anos agora e nesse programa de mentoria ele é perpétuo cada dia a pessoa pode entrar preencher a aplicação e entrar ou não no programa não é um programa que tem uma data pra entrar ou que você fecha as inscrições você faz por cohort você faz por turmas lá não é a gente vem de todo dia mas a gente tem picos de matrícula mas a gente vem a gente matricula aluno todo dia sim você matriculando todos os dias o seu programa é com início, meio e fim ou ele é continuado? com início, meio e fim com início, meio e fim então acaba quando chega no final não necessariamente tem o próximo passo eu sei que você tem os eventos tem o house tem algumas outras experiências legais mas aquele programa ele acaba a minha mentoria eu vendo 6 meses que são continuados ao final ele pode ou se faturou mais de 5 milhões ir pro Master Masio ou se ele não faturou ele pode renovar onde ele tá ou ele pode sair então são 3 opções o meu objetivo é que ele fique tem gente que fica 2 ciclos 3 ciclos 4 ciclos tem gente que tá no 12º ciclo então a gente tá com muito tempo lá então o número que eu olho é esse todos os meses fechou o mês eu peço pra eles me mandarem quantas pessoas saíram quantas pessoas renovaram e quantas pessoas entraram e eu busco que quem entre suplante supere quem sai e aí o delta é a renovação o grupo vai crescendo na renovação e aí tem a metáfora do balde quando você muda o seu negócio pra recorrência que foi uma decisão que eu tomei lá atrás vendas continua sendo importante sempre vai ser só que não vai ser o mais importante porque mais importante é reter quando você faz vendas você que domina os seus números você entende de CAC CAC gente pega esse termo CAC é custo de aquisição por cliente então quanto custa pra sua empresa adquirir um novo cliente do Vendice quanto custa pra esmerar falei certo? esmera esmera desculpe esse H pega todo mundo é pra mostrar que eu sei que tem H esmera quanto custa pra esmera fazer a venda de uma primeira joia então você vai pegar a sua verba de marketing o quanto que você gastou e também com equipe pessoal hora homem tudo isso entra na conta e aí vê o quanto que você pagou pra cada cliente novo talvez você se espante você que tá em casa fazendo sua conta pela primeira vez que talvez no primeiro cliente você perca dinheiro na primeira transação só que a pessoa que compra uma joia ela tem muito mais chance de comprar uma segunda e quando ela comprar a segunda você não teve uma nova verba de marketing talvez uma verba menor de remarketing de reativação ali mas chances são que como o CAC tá pago custo de aquisição daquele cliente já foi a margem de lucro que você vai ter na segunda transação e a partir da segunda ela é infinitamente maior então o que eu vejo no mercado digital principalmente? a galera é obcecada com diminuir o valor do lead ah eu quero eles pagam qualquer coisa pra diminuir 10 centavos o valor do lead e que pra mim isso é uma imbecilidade porque eles não estão olhando pra recorrência tem cliente que tá comigo no oitavo ano no nono ano quanto que eu paguei no lead desse cara? não interessa porque virtualmente não interessa quanto eu paguei nesse lead e venda se a pessoa não perde se ela perdeu o horizonte eu chamo ela liga o modo hunter e esquece o farmer traduz pra galera sacar porque existem dois tipos de vendas o farmer é aquele que você tá no modo mais ataque fazendeiro do hunter é aquele cara no modo mais ataque expansão lá dos clientes e é o caçador e o farmer que é o fazendeiro que é muito mais de você cultivar você cuidar da sua base de clientes atuais então vendas muitas pessoas se pedem ele vira um hunter nota 10 um farmer nota 0 e cansa esse cara cansa primeiro além de estressar o mercado ele acaba prejudicando o produto ou a marca dele porque você tem pessoas que não ficam se elas não ficam por algum momento você não conseguiu atender alguma expectativa se ela não atender alguma expectativa naturalmente se alguém pedir alguma recomendação não vai ter e numa maneira mais acentuada isso você acaba depreciando muito o teu negócio a tua marca os teus produtos então tem gente que tem aquela expressão fazemos? não venda a qualquer custo não 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 mesmo não mesmo então isso é um perigo mas eu gosto eu gosto muito dessa filosofia por isso que a gente sempre ensina todo mundo cara é muito importante você medir seu NPS quantas pessoas estão satisfeitas com o teu produto tem gente que quer se esconder desse número porque ele não quer encarar os fatos brutais não importa galera se você vai ter uma nota baixa no primeiro ver como é que tá vamos traduzir eu sempre que tô num podcast ou no meu lá no VDCast ou participando eu fico sempre pensando em quem tem galera que tá voando e tá ouvindo tudo que a gente tá falando tá marcado mas tem a galera que nessa hora deu uma travada NPS é Net Promote Score qual que é o índice de satisfação quanto que um cliente se eu recomendaria o teu produto teu serviço pra um familiar ou um amigo eles já viram essa pergunta com certeza já compraram de alguma empresa inclusive da sua e aí no final fala de 1 a 10 ou de 0 a 10 sei lá quanto que você indicaria pra alguém e aí clica num número ali né você clica e você dá a sua nota e NPS ele vai de menos 100 a mais 100 que é um cálculo de os promotores menos os destratores e desconsidera os neutros e aí você tem uma nota do seu NPS e qual que é a grande função de qualquer tipo de gestor comercial é fazer essa nota crescer e ver essa nota crescendo pessoas mais felizes mais diferença que você tá fazendo mais fácil vender mais fácil ficar a venda aquela a tua musculatura da venda passiva que pessoas vindo até você por recomendação Vitor eu fiquei sabendo de você pra uma amiga falou que bacana como é que funciona o teu serviço isso aumenta muito mais então geralmente toda empresa que tem uma musculatura passiva muito forte é geralmente que tem um NPS muito alto é muito difícil uma empresa com uma venda passiva alto e NPS baixo não existe então você olhar pra esses indicadores é um indicador muito bom muito bom e foi posicionado no mercado saiu um livro sobre isso como a pergunta perfeita né como a uma pergunta que você tem que fazer pros seus clientes pra saber tudo como tá acontecendo na sua empresa eu vou fazer um contraponto aqui os puristas do marketing podem se chatear com o que eu vou falar mas é a minha visão eu até quero saber a sua posso correr o risco de ser visto como iletrado ou qualquer coisa assim porque essa métrica ela tá consolidada no mercado o NPS e todo mundo que fala disso só de você saber se o NPS já tá muito na frente de quem você não sabe mas eu tenho um pé atrás com esse troço porque a pergunta é de 1 a 10 ou de 0 a 10 sei lá quanto você recomendaria quanto disposto você estaria pra recomendar alguém a fazer negócio com a gente ou comprar o mesmo programa que você e aí o cara marca 10 mas ele não indicou pra ninguém pegou? sim então sei lá se tem um nome pra isso mas eu chamaria de NPS 2.0 que é o que eu ensino pros meus alunos o doidão lá marcou 10 marcou 9 o próximo e-mail tem que ser então indica então indica sabe por que? tá rindo mas é pra mim cliente satisfeito faz 3 coisas não é NPS não cliente satisfeito faz 3 coisas cliente satisfeito dá depoimento eu peço eu pedi o teu lado vida de mentor pedi duas vezes ainda pedi e falei faz outro não pedi você podia falar não cliente satisfeito dá depoimento acabou não tem essa história cliente satisfeito indica pros outros não é marcar 10 eu indicaria dane-se que você indicaria cara então indica aí e 3 cliente satisfeito compra de novo senão não é tão satisfeito assim e as vezes eu falo com algum mentorado ele fala meus clientes são muito satisfeitos é? são muito satisfeitos é o NPS é autista entendi mas eles estão indicando mesmo? não eles não indicam porque eles são muito reservados eles são muito na dele é um público de elite eles não indicam não recomendam não adianta falei tá mas depoimento eles deixam ah não depoimento não eles não aparecem em vídeo meu cliente ele é muito reservado ele nunca vai fazer um vídeo recomendando meu negócio tá mas então ele compra o próximo passo ele vai no seu próximo evento ele compra de novo de você não eu em uma vez só numa tacada só resolvo todos os problemas cara tá mentindo esse cara tá de ilusão ele tá se iludindo o cliente dele não tá nada satisfeito não cara e ele tá criando uma ilusão tá alimentando uma ilusão que só vai levar ele pro buraco vamos falar a verdade aqui cara é verdade eu o que eu acredito do fundo do coração é que as pessoas transferem a responsabilidade quase que 100% pra alguns atributos por exemplo o cara que não pede recomendação ele tá transferindo toda a responsabilidade pro NPS ou como seja aquele negócio ele tem que fazer a tua parte isso então cara o teu NPS se o cara tirou 10 não significa que só porque ele tirou 10 amanhã ele vai acordar 6 da manhã gravar 3 vídeos pra você falando quanto você é maravilhoso você tem que fazer a sua parte cara e quantas pessoas que o cliente da 10 escreve assim adorei o produto amei o serviço isso mudou a minha vida e o cara não vai lá pedir um depoimento pra um cliente que tá altamente satisfeito mas sabe por que ele tá acontecendo isso então a pessoa não faz a parte é que nem uma coisa que eu acredito divulgo sou fã produto bom não se vende sozinho porque quando a pessoa acredita que produto bom não se vende sozinho eu só entrego uma das rojas mentiras da indústria de venda direta do mundo se o produto tivesse rodinha ele sozinho ia lá e ia ser vendido na casa do mundo não significa que um bom produto não te ajuda a vender muito mais mais fácil e melhor mas não é sozinho mas você não pode transferir a tua responsabilidade o teu dever pro teu produto então a mesma coisa NPS alto tudo bem vai lá pediu você tem um bom programa de clientes você não tem nenhum programa de clientes um programa de indicação maneiro aí você não estimula não dá tesão nenhuma de recomendar mas qual é o problema que eu vejo hoje também as pessoas transferem muita responsabilidade pra números pra indicadores pra premissias pra mitos ou pede na hora errada também você me ensinou três pontos pra pedir recomendação fala aí quais são os pontos aí pra galera pra dar depoimento ou pra pedir indicação três momentos pra você pedir depoimento que são matadores primeiro um segundo porque a indicação ela precisa ter um pico de vínculo não acontece naturalmente não dá pra contar com isso não dá pra assim ou não é mais eficiente quando a pessoa tá te indicando não esqueça que a pessoa como se tivesse sido um avalista seu se você não entregar um bom trabalho se o produto não corresponder a amiga dela que indicou vai falar vai cobrar ela é o dele que tá na reta então você tem que entender isso a responsabilidade de você colocar a credibilidade de outra pessoa em jogo você tem que levar isso com muita seriedade você tem que levar com muita seriedade levando isso com seriedade primeiro as pessoas vão se sentir protegidas em indicar pra você e aí puta realmente ele entende que eu tô transferindo um pouco da minha credibilidade pra ele então ele sabe que é sério ele cuida ele respeita ele protege então você fica confiante de indicar alguém isso é muito maneiro mas existe sempre que você tiver um pico de vínculo você tem uma maior chance de conseguir uma indicação o primeiro quais são os picos de vínculo de maneira geral num processo de vendas primeiro é um segundo depois que a pessoa paga a pessoa acabou de pagar tá no auge elogio de adulto é com a carteira exato então não tem demonstração de confiança maior numa transação comercial do que toma o meu dinheiro significa eu confio em você a segunda coisa é depois que você entrega aí cada um depende do ciclo de vendas de cada um se o ciclo de venda é mais longo complexo não importa mas quando ela pagou e chegou o produto ou serviço foi entregue pra ela no meu caso é quando eu entrego a mentoria no caso da Fabi é quando a joia chega na casa a joia chega ela chega ela abre uau você vende colchão chegou o colchão na casa da pessoa você entregou aquilo que você vendeu e o terceiro é depois que transformou transformou por exemplo no exemplo do colchão a pessoa teve uma noite de sono a primeira noite e ela nunca dormiu tão bem ela dormiu 10 horas seguidas que um passarinho você acordou com as costas beleza falou assim nossa foi a melhor noite da minha vida se pedir um depoimento ali é matador pois é porque é um segundo depois que você paga depois que você entrega depois que você transforma ela tá vivendo a transformação então ela tá no auge e é a hora de fazer uma troca então podemos falar do seu negócio agora Fabi? podemos então você tem quando a pessoa compra a joia ali ela tá propensa então a indicação um depoimento por causa do processo de compra que foi bom quando chega na casa eu sei todo o cuidado que você tem com a caixinha a Nath tem joia de lá mas quando você faz ali você pode ter um comando ali ou ter um cupom pra dar pra amiga ou um hashtag alguma coisa um código que ela possa compartilhar só que tem um outro momento que você não tá explorando ainda eu acho que foi esse que o Caio falou que quando acontece a transformação então o que você pode fazer hoje na sua rede social perguntar pras meninas que tem joia da esmera como foi a primeira noite usando a joia o primeiro jantar o primeiro baile o primeiro o que quer que seja pra elas contarem essas histórias porque você vai ter essas primeiras histórias já datadas né há um ano atrás foi assim elas vão lembrar e vão falar disso mas o mais importante não é isso é pras próximas pra quando elas chegarem você já deixar elas atentas cara me conta como você vai se sentir quando você usar essa joia pela primeira vez marca lá o hashtag minha primeira esmera e eu vou compartilhar as melhores histórias nesse momento você tá fazendo com que ela queira fazer um publi pra você você tá instalando na cabeça dela que aquele é o momento de lembrar de você e mais do que isso você tá criando uma relação sensorial ali do uso da joia sim tá trazendo atenção você tá cuidando de uma das coisas mais importantes que é a presença você tá trazendo a presença da sua cliente pra aquele momento pra aquela interação com a sua marca com a sua joia e pra fortalecer isso nela também porque quando você fala você fortalece isso em você a pessoa vende pra ela mesma isso ela vende pra ela mesma dá pra fazer isso ainda além de ser muito maneiro né a gente recebe bastante depoimento mas é aquela coisa a gente recebe e guarda pra gente né deixa o mundo saber quais são dores clássicas que você vê em alguém de venda ser erros que você vê nos seus alunos por exemplo ser erros clássicos esse né dos três níveis de rejeição acho que é muito importante o segundo é não ter um método claro e o terceiro Frank Kern que é um dos meus mentores ele fala que o empreendedor é o cara que quando descobre uma coisa que funciona e que dá resultado ele larga e faz qualquer outra coisa depois como se tivesse essa vontade eterna de descobrir e desvendar a coisa eu acredito que muito do meu resultado desses milhões acumulados nos anos dezenas de milhões se deu pelo fato de eu não me cansar então eu fiz o básico bem feito isso e continuar o troço exatamente o arroz com feijão cara é muito forte isso é muito forte pra vendas isso é um absurdo não que pra outras áreas não sejam mas pra vendas como é um processo por exemplo a repetição conta muito então é quando eu falo o básico bem feito por exemplo então eu falo assim um campeão de vendas ele não faz nada de milagroso ele não é extraordinário ele só faz o básico bem feito com mais excelência e frequência isso é mais excelência e frequência no básico isso é tipo de blow in your mind quando você saca não é possível isso é muito poderoso e eu quero até aliviar quem tá em casa porque vê o seu resultado e fala nossa não consigo que o teu resultado cai vê o meu resultado vê o resultado da Fabi é injusto a comparação porque eu tô tomando mais não do que todo mundo que tá em casa agora eu vou dar um exemplo eu falei que dei uma palestra hoje pra mais de 300 pessoas eu não falei que no meu Instagram eu tenho mais de quase 300 mil seguidores cara todos os dias eu tô vendendo eu tô tomando um monte de não esse podcast tá com quantos assinantes quantos lá no YouTube por falando isso a gente abriu um novo canal no YouTube que tá chegando a 100 mil inscritos cara sério cara acho que a gente chega essa semana hein se a galera ajudar a gente chega essa semana vamos botar a meta pra antes do episódio sair antes do episódio sair mas olha que injusto com quem tá ouvindo eu tô sendo visto agora por potencialmente 100 mil pessoas algumas vão dizer sim vão comprar de mim a maioria vai dizer não só que eu tô tomando um número de não muito maior hoje aí o cara tá em casa fazendo sei lá 5 contatos por dia e acha que vai ter o meu resultado o seu resultado o resultado da Fabi não vai porque não tá se expondo o suficiente não tá tomando não o suficiente eu acho que as redes sociais e usar esse mecanismo não é mais uma questão de diferencial antigamente era um diferencial ah esse tem site não era isso? cara agora não precisa de site pode ser lá o Instagram agora o TikTok eu tenho que aprender a usar aquele troço inclusive mas hoje qualquer pessoa pode ter um canal do YouTube e não é mais um diferencial é tipo o mínimo tá errado se você não tá fazendo em qualquer área que esteja então se você quer um erro é o cara descobrir um troço que funciona e ao invés de repetir pra sempre aquele troço fazer qualquer outra coisa eu curto rock and roll minha banda favorita é Dream Theater é uma banda de rock progressivo então toca muito eu toco guitarra eu gosto muito mas uma banda que a galera conhece Guns N' Roses você curte? curto curte você vai no show você não quer ouvir a música do CD novo nem sei se você tem CD novo você quer as clássicas antigas eu quero ouvir a música que eu sei cantar que eu tô junto que eu sei cada nota e se com as músicas é assim se quando você vai num musical você quer ver o fantasma da ópera você tá esperando cada nota ali cara por que aqui com vendas por que com empreendedorismo tem um monte de gente refém da novidade cara quando os meus alunos falam e aí o que tem de novo eu falo calma João tá escrito lá em Eclesiastes não tem nada de novo tá tudo escrito já eu sou o cara que trago essa visão sem o hype tem um cara lá na gringa que faz um evento sem o hackzinho sem o hackzinho sem o macete do botão sem o hype de de tá na pilha sabe eu sou o cara do enfadonho muitas vezes eu sou o cara dos princípios eu lembro do básico que funciona do arroz com feijão bem feito tem um cara lá da gringa o cara é bom eu sou cliente dele conheço ele pessoalmente ele tem um evento que é um dos maiores eventos de marketing do mundo e o mote dele eu discordo o mote dele vem pelo medo a chamada a chamada o gancho o headline dele ele todo ano lota o evento dele com a seguinte chamada tudo que você sabia sobre marketing mudou novamente e cara do ponto de vista da superfície é verdade mudou era o instagram agora vai ser o tiktok tipo já foi o orkut lembra mas será que mudou a base será que mudou o princípio que é gerar valor que é se importar que é cuidar então quando você ensina no nível que eu ensino que é o nível de princípio foi mal cara nada mudou mas se você quer vender pra galera que tem um nível de consciência baixo a galera que tá ligada no medo na escassez bota lá o headline tudo mudou e você vai ficar de fora eu não vendo assim se você vai ver lá no meu evento Daymazio você vai ver lá o evento pra quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais cadê a promessa eu vou na contramão do que o marketing diz que tem que fazer promessa específica um ganho específico mensurável não se você vive ou quer viver dos seus negócios digitais esse é o seu evento e aí quem vai lá o cara que não tá à procura de um milagre o cara que não tá desesperado gosto eu tenho uma abordagem de gêneros que eu sou intencional cara eu vou lá até ele dar ou não mas ao mesmo tempo eu falei se esse é um valor que você tem que se desfazer de um bem físico pegar algum tipo de empréstimo ou que vai atrapalhar o seu fluxo de caixa cara deixa pra depois eu vou estar aqui ano que vem tô na turma 9 do vida de mentor tem gente que acompanhou a turma 1 não pôde entrar a turma 2 a turma 3 a turma 4 e agora na turma 9 eu não tenho pressa nada de errado com a abordagem de falar vai porque agora vai mudar a sua vida eu só não tenho tanta coragem assim porque pra cada uma pessoa que tem de fato a vida transformada quantos eu pilharia que daria um passo maior do que a perna e se arrependeriam pra mim isso sai muito caro eu sou o cara do longo prazo e eu não tenho pressa não então quando a pessoa não pode eu ofereço um passo menor tá aí o advento do dar um céu é uma coisa que todo mundo devia fazer você vende um café você vende sei lá um pacote de café e a pessoa diz não você fala tá mas você quer então um cafezinho pra provar aí você vende um passo menor eu tenho programa de 100 mil tenho programa de 30 mil tenho programa de mil tenho programa de 5 mil eu aprendi a oferecer primeiro as pedras grandes depois as pedras pequenas então quando eu conheço alguém contraste price and supposition ancoragem de preço sim mas eu primeiro então ofereço o programa de 30 se o cara diz não eu falo então vamos dar um passo menor aí eu ofereço de 5 se ele diz não ainda assim eu ofereço de 12 de 97 reais por mês e você tem essa leitura de realmente você tá fazendo a função do vendedor que é você ser um você realmente porque o vendedor ele tem uma ele faz uma função híbrida naquele momento de ser um consultor total porque quantas pessoas que vendem uma cagada é você vender aquilo que lhe interessa cagada monstruosa você vender aquilo que lhe interessa você vai vender um produto que naquele mês você sabe que a tua comissão tá dobrada ou você vai vender um produto que puta tá te sobrando no estoque não é melhor porque você sabe que não é melhor pro cara mas porra tem muita no meu estoque vai vencer mês que vem o cara entrou ali ele já ele perdeu tudo o que significa vendas porque você colocou você em primeiro plano em vendas você não significa que você não tem que estar no plano há uma diferença entre você tá no primeiro plano e você não tá no plano mas você perde a referência você tem que estar balizado pelo outro você não pode estar balizado por você quantas vezes a gente repudia quando um bancão vem empurrar uma parada pra gente que vai porra eu nem preciso disso tem nada a ver tem nada a ver comigo e você tem uma repulsa assim quantas pessoas que oferecem te enxergando com uma nota de cem é um terror isso até vende mas vende uma vez só eu acredito que vender é servir eu acredito que vender é sobre o outro e se você tem essa visão tem vende que sai muito cara né sabe que eu tava falando com o Caio tem vende que sai muito cara pra quem vendeu sim esses dias a gente foi na casa do meu tio e ele mora ali pra dar Sabará e aí a gente passa na Sabará e ali na Sabará eu vou fazer mó cara de quem entendeu ali na Sabará sabe onde é Sabará eu sou mesmo paulista eu faço a menor ideia do que é Sabará Zona Sul ah beleza ah Zona Sul agora sim e é uma avenida que tem um monte de comércio um monte de comércio e são aqueles pequenos comércios das portinhas pequenininhas e a gente tá parando no farol e aí tinha uma senhora que deve ser a dona do comércio parada na porta e batendo o maior papo com alguma cliente que já deve ser cliente dela há muito tempo que passa ali e tudo mais e eu falo assim dentro de São Paulo é uma coisa que não é uma referência muito comum aqui na zona que a gente tá tipo assim Paria Lima Vila Olímpia às vezes você vai talvez Brás ainda seja muito comum cidades do interior mas onde tem grande expansão de cidade esse conceito de comerciante sabe que senta que conversa que se relaciona isso se perdeu isso se perdeu muito e eu tava falando pro Caio disso de como que a gente poderia eu fiquei pensando que forma que a gente pode ensinar as pessoas a não perder isso que um comerciante tem muito porque hoje vejo as pessoas assim mandam mensagem ai eu abri um instagram de loja pensando principalmente nas pessoas que são menores não falando de grandes empresários que tem uma máquina de vendas por trás o fundamento vai ser sempre o mesmo mas aquelas pessoas não mas olha que interessante as pessoas agora numa black friday vão fazer uma puta campanha de vendas pra todo produto encalhado vai vender um monte mas vai machucar quem acreditou no dia anterior e pagou o preço cheio também vai vender um monte de produto encalhado isso e aquilo vai fazer vai forçar alguém a fazer o que não quer pra comprar aquilo que não precisa no momento que não é adequado as pessoas que tem empresas maiores talvez elas elas tem um pouco de mais discernimento de saber avaliar o que é importante talvez tem um pouco mais de processo mas que caceta não deixa nem eu falar eu tô adorando ver esse negócio aqui não vou adorar na tua cara porque eu acompanho muito perfil muitas mulheres me escrevem que abriu o pequeno comércio que abriu o pequeno negócio e o que elas acham que é postar uma foto no instagram abrir um arroba no instagram e o negócio vai se vender e aí a pessoa me manda mensagem me ajuda Fabi eu não sei o que eu faço não tô conseguindo vender a pessoa opa eu tô aí vendeu deu pra apitar não sei se saiu o barulho aqui do titinho acabei de fazer uma venda aqui então quando você não tem esses processos claros e hoje com a facilidade da internet que é óbvio que é muito positivo mas por um lado as pessoas que não sabem utilizar se perdem justamente nessa ilusão de achar que é simplesmente eu colocar abrir um instagram colocar uma foto lá colocar meu produto lá e pronto a mágica tá feita as coisas vão se vender aperta um botão e as coisas acontecem e você perdeu toda aquela parte de um comerciante uma parte de relacionamento a parte de se importar de você saber entender o que a pessoa quer vender solução vender o que ela precisa pra você poder gerar fidelização poder gerar recompra eu falei assim como é que faz né pra trazer aquele comerciante ali da portinha pra esse mundo que é o botão do instagram que segue se importando que pergunta do pai pergunta da mãe eu vivi uma experiência que foi o oposto disso e cara não sei se é perigoso fazer isso que eu vou fazer vai fala que você discorda agora de novo desculpa pode continuar cara eu fui no Mercadão Mercadão é um ponto turístico aqui de São Paulo aquele sanduíche de mortadela de mortadela boladão lá é surreal e aí eu cheguei lá e tem o cara da fruta na verdade tem várias barracas de fruta então não tô falando de uma barraca em especial e aí eles oferecem fruta mas é um negócio quase ostensivo tomam a fruta aí sabe tá bom deixa eu provar esse morango com tâmara e cara vale dizer que o morango com tâmara é muito bom e eu comi aquele troço nossa realmente muito bom e aí eu sentei eu almocei ali perto e eu fiquei do lado de uma barraca de fruta vendo o movimento vendo como esses caras se comportam e eles realmente são muito ostensivos ali pra dar a fruta pra pessoa né e aí depois eles vão caminhando com a pessoa mas cara não é uma parada agradável não é uma coisa gostosa não é acolhedor é bem ostensivo mesmo sabe só que eu fiquei de olho e quando eles tentavam abordagem que falhavam eles olhavam em volta e eu tava olhando pra eles e a gente criou um rapor ali tipo hum eu tô vendo né é e tal e eu torcendo pros caras ao mesmo tempo né e aí depois eu fui conversar com os caras e cara a gente comprou fruta tá e saiu caro pra caramba tipo é muito caro já comprou o cara tá ligando tá ligado então 800 reais e o cara falou isso meu irmão é fruta cara é fruta e o cara falou assim cara já aconteceu de eu fazer venda de 1800 reais 900 reais 800 reais e aí ele falou uma frase que me chamou muito comigo mas saiu alguma polêmica assim em algum lugar ah isso comprou 10 laranja saiu 800 reais e é assim é assim dá uma agulada tá tendo essa parada é real é real isso e aí o cara virou e falou pra mim uma coisa que me marcou muito ele falou eu vendo 800 reais de fruta até vendo 800 reais de fruta pra ele mas esse cara não volta olha isso e aí tem toda a crítica dessa coisa né o quanto que esses caras estão enganando ou se eles estão gerando valor e eu até quero fazer aqui um adendo porque eu conversando com esse cara eu entendi qual é a visão dele é da natureza do negócio dele que o cara não volte o cara que quer fruta você quer fruta eu não vou no mercadão comprar você vai no mercadinho perto da sua casa ou você tem um sistema de assinatura de fruta na sua casa o mercadão é o passeio que eu vou lá o mercadão é turístico cara então quanto maior for o primeiro pedido melhor porque só vai ter um só tem um a água custa um preço controverso né inclusive olha o saco olha o saco é polêmico mas eu tô falando da natureza do negócio do cara ele falou cara ele não tá comprando fruta ele tá comprando esse movimento aqui é você eu tava lá com meu sogro é você com seu sogro é você com seu tio é a foto que você vai tirar é turístico ele tá comprando 1530 que é o negócio lá isso ele não tá comprando fruta e eu achei incrível o cara entender essa parada e ele falou assim eu tô há 15 anos vendendo fruta aqui e o meu pai vendia fruta e tem uma arte ele falou cara vem vendedor novo aí cara estudado e tal não consegue vender fruta eu falei cara é um produto muito único porque não é fruta que ele tá vendendo ele tá vendendo uma outra coisa ali eu não concordo tá bom com o que eles estão fazendo só pra deixar claro aí mas olha o nível de entendimento e compreensão que ele tem daquilo ali eu não fiquei chateado de pagar mais na fruta ali não mas eu entendi que eu não tava comprando fruta faz sentido? tava comprando a experiência de domingo no Mercadão é diferente eu não vou esquecer aquele dia se fosse só uma fruta normal nunca vai mais esquecer a fruta é não vou comprar de novo realmente é a mesma sensação quando você ficou quando você foi comprar uma rosa embaixo da torre Eiffel na nossa loja de mel 40 euros uma rosa mas não é uma rosa mas aí como é que ele ia devolver a rosa? exato porque uma coisa é uma rosa uma rosa tem um valor é um comode outra coisa é a experiência de poder dar para a rainha uma rosa debaixo da torre Eiffel quanto vale ter uma rosa? uma rosa debaixo da torre Eiffel ali é único a gente nunca mais esqueceu a rosa você tá pagando pela conveniência você tá pagando pelo momento sim sim é que é muito mais habilidade do vendedor de comunicar isso total que é quando você não tem a percepção de valor porque risco tá completamente atrelado à percepção de valor quanto mais a tua percepção de valor sobre aquilo que você compra maior a tua tangibilidade do caro barato então o cara 10 laranjas 800 pau é a que todo mundo pula da cadeira porra foi um assalto a uma armada mas quando você aprende a vender realmente é aquela coisa fiz um post já postei umas duas umas duas vezes me deu uma viralizada assim da poste da panela você não vende panela? o cara perguntou assim cara, vende panela me dá uma dica pra vender mais aí eu fiz um carrossel você não vende panela você não vende panela você vende o almoço de domingo em família você não vende panela você vende uma oportunidade de pessoas sentarem em volta numa mesa e conversarem com quem ama você não vende panela você vende aí teve uns 4, 5 exemplos de realmente do que que ele vende aquilo é só a ferramenta pra pessoa alcançar aquilo ali né aquela coisa você não vende a furadeira você vende o quadro da tua família pendurar na parede isso e as conversas exato sobre o quadro exato então é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver porque a tua percepção de valor e você realmente entender aquilo que você vende normalmente empodera te deixa mais confiante mais seguro o brilho no olho então a certeza né a certeza que você passa pra pessoa do outro lado é muito muito maneiro ó Victor na semana passada quando a gente teve o episódio do Conrado fiz uma pergunta pra ele eu queria repetir a mesma pergunta pra você aproveitando que a gente tá numa semana de Black Friday e aí ver a sua perspectiva de uma dica pra galera que tá escutando a gente do que não fazer não fazer numa Black Friday do que fazer e do que não fazer nossa é difícil cara porque eu acho que depende muito do momento que a pessoa tá e do negócio que a pessoa tá a gente tava conversando antes de começar a gravar né eu sempre tive uma percepção contrária a desconto só que hoje eu entendo com mais maturidade né que em alguns mercados que você tá o único caminho que você tem é esse realmente virou uma guerra de preço em algumas áreas eu tenho mentorados por exemplo na área de concurso público cara virou sim uma guerra de preço dá ainda pra você se diferenciar de alguma forma e dominar uma matéria ou alguma coisa mas cara é difícil mesmo você vai conseguir concorrer com os grandes né e meu cliente é dos grandes então ele tá vivendo isso e cara ele experimentou descontos radicais e teve resultado radical também então como é que você vai questionar isso então contra fatos não há argumentos né eu sempre tive por anos esses argumentos contra desconto endemonizando mesmo falando que é desonrar quem comprou antes eu tenho uma história negativa como cliente de uma Black Friday e talvez e você volta um pouco dessa experiência até no seu DNA pra frente né claro e isso influencia cara exato e tem coisas e coisas tá eu vou falar desse meu case específico eu amo tocar guitarra e lá nos Estados Unidos tem uma empresa que faz algumas imersões de guitarra então você pode tocar guitarra com o seu guitarrista favorito e eu toquei duas vezes com o Steve Vai eu toquei com o Kiko Loureiro que inclusive é mentorado meu uma galera muito massa ele foi do Angra tá no Megadeth e cara eu paguei 2 mil dólares por uma dessas imersões e tipo vamos dizer que eu paguei em setembro outubro a imersão era em janeiro tudo bem aí em novembro eu tava no jantar do Master Masio e um membro lá grande amigo meu o Ricardo ele é guitarrista eu falei cara vamos vai ser massa 2 mil dólares paga aí vambora é uma experiência única você poder tocar com seu ídolo vale a pena cara ele pegou o celular pra entrar e tava lá Black Friday de 2 mil dólares por mil dólares eu falei opa peraí eu paguei 2 por que que o meu amigo que eu tô indicando agora vai pagar mil comprou bem depois de aqui cara eu encasquetei com aquela parada e eu não tô sendo honrado não tô sendo valorizado eu sou o cliente que veio antes eu acreditei antes e aí eu pago o dobro a parada vai ser só em janeiro por que que o cara que tá comprando só agora vai pagar metade do que eu exato e a resposta do cara foi se você vai numa loja você compra uma televisão e na semana seguinte a televisão tá pela metade do preço você não vem reclamar e aí eu tentei explicar pra ele ei animal você não tá vendendo uma televisão você tá vendendo uma experiência que vai acontecer ao mesmo tempo no mesmo dia lá cara e eu comprei antes exato eu tentei explicar pra isso isso pra ele mas de alguma forma o cara simplesmente não entendia e eu passei pelo momento de fazer o cara de errado o fã vira hater muito rápido né só que depois eu entendi cara é cultural lá nos Estados Unidos é esperado que isso aconteça é sabido que isso vai acontecer e aí eu pensei cara os meus clientes se eu fizer isso eles vão chiar sacou e aí adivinha os meus clientes tinham mesmo porque eles são fruto do meu conjunto de crenças da minha cultura assim como os clientes dele lá ninguém deve ter reclamado só eu o brasileiro de fora que não entendeu aquilo eu fui num evento de um grande cara você é o cliente que você atrai né você é o cliente que você atrai isso mexeu muito comigo eu fui num evento de um cara lá fora cara muito famoso não vou falar o nome dele não gringo e tal pra você ter uma ideia foi um evento no estádio ele entrou de paraquedas no evento dele saltou sozinho de paraquedas irado e aí ele abriu o evento falando isso aqui é sobre vendas então eu vou começar vendendo cara eu achei muito maneiro ele falou assim quem aqui tem capacidade financeira é o tomador de decisão na sua casa e conhece minimamente os produtos está disposto a fazer uma compra agora se fizer sentido aí a galera levantou a mão aí o cara foi ali e ele fez uma venda ele falou ó eu tenho aqui minha universidade custa 10 mil dólares quem aqui pagou 10 mil dólares um monte de gente tinha pago 10 mil dólares então é verdade ele falou assim tá aqui a venda pra você por 50 dólares quer? óbvio que o cara disse sim e aí ele vendeu e aí todo mundo aplaudiu foi incrível ele já ensinou um princípio básico de vendas quer vender um troço empacota muito mais valor e cobra muito menos preço então comprar 50 dólares uma água talvez seja caro uma rosa seja caro dependendo de onde você tá já um programa que vale 10 mil e que você tá vendo que um monte de gente pagou 10 mil por 50 dólares então é muito barato sim e aí depois ele fez a psel ali a psel é quando você vende de novo pra mesma pessoa e ele provou o ponto dele ali só que o que me deixou chocado é que depois que o cara desceu e todo mundo aplaudiu ele falou assim quem aqui diria sim pra essa oferta quem aqui gostaria de aproveitar essa oferta de 50 dólares todo mundo levantou o braço e aí ele falou assim pois é só ir até ali no fundo e fazer a sua inscrição tá aberta a minha nova plataforma e você vai ter acesso por 50 dólares cara o que que eu imaginei quem pagou 10 mil dólares já ia ficar puto vai dar ruim esse troço cara vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim porque eu vi muita gente que levantou o braço dos 10 mil dólares vai dar ruim beleza eu falei esse cara errou tá errado isso tá errado pra mim isso tá errado muito errado e aí na volta indo pro almoço ali saindo do evento eu encontrei um brasileiro irmão de um cliente meu eu falei e essa parada dos 10 mil dólares maluco ele é eu vi eu paguei os 10 mil dólares eu falei sério sério então é verdade mesmo é verdade mesmo você não ficou bolado dele vender por 50 não sabe qual foi a resposta dele eu não tive acesso muito antes já tive muito resultado com aquilo ali pra mim já tá pago se ele vai vender por 50 por 10 por 100 eu não tô nem aí eu já tive meu resultado é aqui no final das contas você pra mim cara pra mim foi a lição do evento eu falei eu sou cheio de coisa com meu cliente e aí eu atraio quem é assim você tava no outro isso mas não tá errado ele tem o jeito dele a cultura dele a pegada dele eu tenho a minha eu sou o cara de honrar cara o Master Maso antes de ser 100 mil era 80 o cara que entrou 80 continua pagando 80 antes de ser 80 era 70 o cara que entrou 70 continua pagando 70 6 anos depois sei lá antes era 50 o cara continua pagando 50 e eu honro isso eu não sou obrigado é um carinho é algo a mais é uma estratégia de retenção também a mentoria de 25 que vai pra 30 agora antes era 20 antes era 18 antes era 15 antes era 12 tem gente que ainda paga 12 o cara que tá no 12º ciclo o Igor ele paga 12 então eu tenho esse apreço esse cuidado esse zelo esse carinho eu chamo de honrar os primeiros mas me trouxe até aqui mas até que ponto não é uma prisão que me impede de chegar na escala mesmo tá entendendo? exato a grande sabedoria da vida você encontra um meio termo entre dois extremos um extremo a gente sabe isso é comprovado em vendas que tem gente que utiliza se utilizar de maneira errada o desconto vira um entorpecente vira uma droga uma cocaína pro teu cliente e você vicia ele num ponto tão grande tão grande que você não consegue fazer ele se mover se não seja pela cocaína isso você educa ele mal você educa ele mal desconto cria comportamentos então o cara cria um comportamento predatório com a tua marca ele só sabe comprar com cocaína entre aspas essa analogia do desconto só que tem gente que pelo outro lado não usa competitividade eu até tava dando um exemplo da Wiser né o grupo Wiser vem com na Black Friday com voucher de 120 reais que é no valor inteiro da 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 7% de desconto o próprio eu vim dizer tem um voucher você até gostou é bonito né voucher né voucher não é desconto o efeito é o mesmo 500 reais deve dar uns 13% de desconto mas você não fala desconto de 500 é um voucher de 300 mas já muda a percepção é porque a gente tá educando porque nós não somos da cocaína mas não significa que a gente não tem em momentos de ser mais competitivo quando o mundo tá criando-se uma cultura de você meio que meio que no momento de reconhecer quem se programou pra um momento sabe você que se programou pra estar aqui eu reconheço teu esforço então tá aqui então o voucher que dá sabe de quem você é então a Wiser ano passado vendeu 50% a mais o voucher de 7% então ou seja não dá pra ignorar né eu gosto do encontro das águas eu gosto de fugir das extremidades eu concordo muito que nem você eu sou aquele cara que ficaria puta cara competitivo mas pra mim cruza e não existe certo e errado tem muito a cultura que você quer gerar a cultura que você quer gerar e o cliente que você quer atrair então no final das contas o cliente que você atrai a cultura que você gera eu vou fazer Black Friday esse ano pela primeira vez mas eu resisti ao lance do desconto não sei no que vai dar porque se eu só abraçasse o lance do desconto talvez fosse mais poderoso porque essa é a narrativa do mundo eu escolhi fazer uma coisa diferente eu escolhi vender um dia de mentoria porque eu nunca fiz isso separado então o cara só pode comprar aos 6 meses pela primeira vez o cara vai poder pagar mil reais e fazer uma mentoria comigo se o cara no encontro ali não conseguir fazer a pergunta porque tem mais gente inscrita eu vou mandar um áudio com a resposta pra ele e eu vou chamar isso de teste de QI é um teste de capacidade cognitiva do cara se ele consegue tirar valor da minha forma de ensinar se ele não consegue ele já entendeu que os mil reais valeram a pena pra ele parar de me seguir inclusive se ele ver valor ele pode usar esse mesmo valor que ele pagou como crédito pra entrar nos outros programas como é que faz pra galera que tá mais pertinho de você Vitão a galera que tá chegando cerramos né no Larissa Larissa já tá aqui é bom papo né vem dizer bom papo se deixar a gente vai como faz pra galera que tá mais pertinho de você cara a minha casa é o Instagram se você que tá em casa entrar em arroba victordamaziooficial arroba victordamaziooficial eu respondo pelo menos enquanto eu tô gravando esse episódio eu respondo pessoalmente todos os meus directs vai ser um prazer responder você se você escrever um parágrafo sobre o seu momento vai ser um poder um prazer responder eu vou te vender pode ficar de olho você vai até ver minha abordagem talvez isso aí já valha eu tô também no Spotify no YouTube com o meu canal eu chamo de VDcast o meu podcast é muito massa toda semana eu entrevisto um cliente mostro um case e talvez você se identifique com alguém que tá lá e é isso o lugar minha casa é o Instagram arroba victordamaziooficial animal Rainha muito bom papo segundo papo eu tenho minha cabeça tá borbulhando não tá entendendo eu vou pegar a galera aqui eu tenho que ir pro médico eu vou pôr eles vão no carro comigo até o médico pra gente falar das coisas que eu tenho que fazer depois me conta do resultado é um jogo infinito né velho é um jogo infinito é um jogo infinito Larissa algum recado final pra todo mundo lembrando pra você se inscrever no canal e divulgue o canal vamos bater lox e 100 mil inscritos no novo canal do podcast no YouTube e lembrando de seguir nas redes sociais pra você ver os cortes da agenda como o Vitão é maneiro aqui o cara todo me deixa bacana bonitão sorrisão gostoso o Vitão é um cara muito 10 tem algum recado? eu tenho um recado pra vocês darem de hoje pra frente pro resto da vida manda no final de todos os podcasts coloca aqueles quadradinhos com outros episódios pra eles poderem clicar e continuar aqui no canal não vai embora não pra seguir sua vida não ah então já coloca pra ver o último que você tava aqui de preferência aquele que eu tava aqui da última vez então a gente vai colocar primeiro o primeiro episódio se você não viu a série de vendas tá aqui o primeiro episódio em algum lugar desse vídeo e também pra relembrar o episódio que a gente fez com o Vitão acho que faz mais de um ano atrás uns dois anos atrás talvez sei lá mas foi muito maneiro acho que você ainda mais fundo e te trazer mais boas provocações tá bom? pra todo mundo fica com Deus ótimo final final de semana não né semana começando agora ótima semana pra todo mundo fica com Deus e até semana que vem tchau 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 tchau